Ah, eu acho que um bom café da manhã, assim. Tempo. Um bom café da manhã muda meu dia. Com certeza seria o rímel. Facilmente abandonaria a cidade grande e moraria no campo. Facilmente. Não, eu já moro no mato aí, eu daqui não saio. Inquieta, corajosa e amorosa. Como eu simplifico a vida, descomplicando, descomplicando tudo que todo mundo acha que é complicado. Ah, eu passei a dar valor para as coisas mais simples da vida na quarentena, assim. Mas é um processo que eu já venho pensando há muito tempo. E agora ele realmente se concretizou e vai adiante. Eu me considero minimalista, sim. A beleza da simplicidade é estar feliz, eu acho. Qualquer coisa que você faça feliz, realizada, apaixonada por você, tudo fica mais bonito. Acho que agora na quarentena, que a gente tem bastante tempo para ficar em casa, que não precisa acordar correndo, tem o óleo de coco mesmo, como se você lavar o cabelo ou até antes de lavar. Você passa, mexa por mexa, assim. Depois você coloca um lenço, dorme, no dia seguinte você tira. Dá uma hidratada absurda no cabelo. Ele fica brilhoso e bem definido, assim, para quem gosta de definir os cachos. Não é o caso do agora, mas assim, quando eu quero deixar definidinho, eu passo ele bastante. Dá uma bela hidratada. Valeu, obrigada. Um beijo para vocês.